Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo, a primeira temporada de acampamento Thiago Furacão, o acampamento assombrado. E até isso, tá animada? Opa! É, pessoal, nós passamos uma noite muito difícil, começando os vídeos aqui animado, mas passamos uma noite muito difícil. E aí, velho? Fala aí. É, foi tenebroso o negócio aqui, hein? Foi tenso, né? Pessoal, a noite foi difícil, vai sair tudo lá no canal Thiago Furacão, consegui arquivar muita coisa, pessoal, muita coisa. Mas, pra quem não tá entendendo, a gente veio fazer a primeira temporada do acampamento Thiago Furacão. Era um projeto que eu já estava em mente há muito tempo e a gente colocou em prática agora, né, Thaís? Isso. E eu chamei alguns convidados, que é alguns amigos meus, pra participar dessa primeira temporada. A nossa ideia é sempre estar fazendo essas temporadas e chamando os participantes, né, Thiago? É, que chamei o Fernando, é a Cirlei, do FB Em Busca de Lendas, chamei o Renato Margon, que veio participar junto com a gente, E o Hélito, que tá tentando entrar pra equipe Thiago Furacão. Ó, ele foi bem, cara. Essa noite ele foi bem, cara. Parabéns, foi muito bem. Isso aí. Você já tá 50% na frente. 50%, ele foi muito bem, galera. Ele ajudou muito. Foi difícil, né, cara? As coisas foram tensas. Você viu? A madrugada inteira buscando lenha e vazando a mão. Ai, que susto, o cachorrinho ali. Você viu que a gente passou essa noite, que foi tenso. E hoje, pessoal, a gente vai mostrar um pouco aqui pra vocês dos locais aqui do... Durante o dia, né, amor? Estamos numa colônia, tem uma igreja assombrada ali. Só pra vocês terem ideia, galera. Essa igreja, quando dá meia-noite, todo dia meia-noite, o sino dela toca. E a gente tava aqui, ó, deu meia-noite, mas nem lembrava de ser ainda até isso. Mas começou a tocar. Foi bizarro, cara. Então, a gente vai mostrar um pouco aqui pra vocês do local, o jeito que tá, nós estamos passando aqui. Já desce o dedo no like e se inscreve no canal. Se você estiver gostando dessa temporada, primeira temporada de acampamento, cara, compartilha o vídeo aí com geral. Beleza? E pode mandar ideias pra próxima temporada, onde a gente vai acampar, né, amor? É isso aí. Então, bora pra mais esse vídeo. Bom, galera, vou começar mostrando aqui pra vocês, estamos aqui com as nossas barracas, aqui foi a nossa fogueira. E agora a gente vai lá pra igreja e a escola. Bora lá. Vamos lá. A gente acampou nessa floresta aqui, pessoal, assombrada. E, pessoal, a gente não sabia, mas nós estamos acampados nessa floresta, tem um cemitério ali, né, Thaís? Um cemitério. A gente descobriu durante a madrugada que tinha um cemitério, não foi falado pra nós. Nossos carros estão ali, aqui em Jardim Nis tem a igreja, a escola, ali a sede da fazenda. Aqui era um local que tinha tanta gente que eles fizeram a própria escola e a igreja dentro da fazenda, né, amor? Da colônia. Esse local aqui, pelo que eu fiquei sabendo, aqui era uma colônia muito grande, parecia ter uma cidade essa fazenda aqui, pessoal. Foi desmanchado muita coisa, né, era na época do café, era tudo café. Dizem que morava mais de 600 famílias aqui nesse local. Já teve época de morar mais de 600 famílias, pessoal. Olha isso. E o porquê que tá aberto, né? Então. Foi tenso, hein, galera? Olha o sino. E o sino toca, gente. A meia-noite, sozinho. Ai, meu Deus. Dá até um arrepio na espinha, Thiago. Ai, meu Deus. Galera, essas marcas aqui, ó, que vocês estão vendo no chão. Cara, foi tenso. Com licença. Licença. Nós não temos nenhuma lanterna a mais, acabou todas as nossas baterias na noite da vez. Olha isso, pessoal. Aham. Os bancos, ó. E ela tá há mais de 30 anos desativada, né, Thiago? Tá há mais de 30 anos. Olha. Olha aí, tem isso. Olha o altar que bonito. Todos os santos, ó. E aqui, ó, onde colocava a hóstia, ó. Bonito, né, Thiago? E aqui, ó. Pelo que a gente ficou sabendo, muita gente foi velada aqui nessa igreja e foi enterrado lá naquele cemitério. Provavelmente, porque a gente não sabia daquele cemitério ali. Não, e a gente encontrou aquele cemitério, provavelmente eles foram enterrados lá. Aqui talvez era onde o palito se trocava, né? Ó, tem umas coisas aqui. De noite veio um vento daqui, cara. Olha aqui. Olha aí. Tá, você não viu isso aqui durante a noite? Não, eu não vi. Caraca, mano. Até de dia aqui dá sinistro. Por alguns momentos, pessoal, eu achei que a gente não ia conseguir passar a noite aqui. Que a gente ia ter que ir embora. E aqui era a escola, né? Aqui era a escola. Era aquela escola antiga, pessoal, que só tinha uma sala de aula. Não tinha separação por série, né, amor, na época. Todo mundo estudava e aprendia a ler e escrever só. Pera, pera, pera. Tinha uma santa aqui ontem. Tinha uma santa aqui ontem, eu filmei ela. Tinha mesmo. Eu filmei ela. Cadê ela? Eu não sei, tinha uma santa aqui. Será que alguém pegou? Não sei. Tem que perguntar pra eles. Eu filmei ela. Eu também filmei. Ó, aqui era a escola. Essa parte aqui provavelmente era da igreja aqui, né, que fazia o churrasco. E aqui, ó, era uma escola. E era uma escola que eles só aprendiam a ler e escrever, né, amor? Não tinha separação por sala. Aqui deveria ter o quadro, ó. Eu gosto de cola aqui, né? Tem muita cola, olha ali. Gente, isso daqui a gente tá falando de muitos e muitos anos atrás. Muitos e muitos anos atrás. Vamos lá pra casa da sede? É, vem aqui. Pra vocês terem noção, galera. Tem casas enterradas no meio do mato até hoje. É, olha lá, dá pra ver uma teleada próxima ou zoom aqui, editor, vai ver. Já chegou a morar mais de 600 famílias aqui nessa colônia. Muitas casas foram desmanchadas, né, amor? Mas diz que aí no meio do mato tem bastante casa. Pessoal, tinha uma santa do lado da churrasqueira lá. Alguém mexeu? Pergunta pro Renato se ele pegou. Você pegou? Ah, que susto, cara. Tá, ele ficou com medo de quebrar e ele falou que ele guardou na igreja. Que susto. Não, mas eu vi, eu tinha visto. Uhum. Aqui era a sede da fazenda. Esse era o casarão onde o dono da fazenda morava. Aham. Será que tá aberto aí, mano? Por favor, tirar o chapéu. Olha. Vai entrar. Você vê? Aham. Tá no cara. Olha se tá no outro aporte ali. Olha, que bonitinho. Por favor, tirar o chapéu. Pessoal, a gente ficou acampado aqui, ó. E aqui é o cemitério. O cemitério é lá, pessoal. Aham. Eita, pega. Eu achei que era cobra. Nossa senhora. Que susto. O pessoal disse que aqui tem muita cobra. Que susto, cara. Será que tá aberto, amor? Tá. Olha, ali tem duas casas, só que ali não entra, né, amor? O rapaz falou que aqui tá cheio de madeira lá dentro. E é perigoso. Parece que foi só essas das casas aqui que dá pra ver. O resto tá enterrado no mato. Licença. Nós estamos sem lanterna. Daqui ele guarda uns negocinho, ó. Sinistro, né? Sinistro. Tenta dormir com isso aqui. Tá. Ok, eu acho que aí dentro vai ser escuro pelo jeito, hein? Eita. Nós não entrou de noite aqui, né, amor? Tudo que aconteceu, Thais, nós não conseguimos entrar aqui dentro do meu lugar. E essa porta? Manha. Nossa, que gelo que é aqui. Escuta. Estou quase. Estou. Olha, tem fogo agora daqui, ó. Mostra ali. Vai ter morceio ali. Ixi, Maria. Cara, olha o fogo dessa casa. É, Tiago. Que estranho, né? Estranho? Dá medo, cara. Tá vendo? Tá estranhando. Lembrou-se. Dá medo de ter uma cobra aí? Então. Ó. Será que é cobra, amor? Eu não sei. E essa porta aqui, ó? Essa eu acho que é onde você acaba, né? Não. Não. Tá caindo isso daí também. Cara, que casa sinistra. Uhum. Uhum. Ai, que susto. Aqui era a sala, pelo jeito, ó. É. Olha o fogo também. Que estranho. O que foi aqui, cara? Que bacana, mano. Sinistra, né, amor? É. E essa porta aqui, eu acho que era da frente, ó. Cara, olha a foto daqui do local. A fazenda, né? Muito antiga. 1 de julho de 70, Thais. 70. Fui tirar essa foto. Muito tempo, né, amor? Muito tempo. Aqui era a porta da frente, ó. É, onde está aquela... Não. Tem um combo dali que é trancado. Tem um combo dali que é trancado. Estranho, né? Aqui parece que tem cobra, cara. Tu faz barulho. Então, sai daí. Oi, tá vendo? Muito sinistro, cara. Muito sinistro. Muito sinistro. Cara, o local aqui é sensacional, né, Thais? Aham. Pessoal, ó, pra vocês terem noção, lá tem casa, ó. É, ó, é muito longe as casas. Muito longe. Ajeita aí, né, Thais? Aham. Pessoal, se vocês gostou, peço que deixe muito like, ó, se inscreve no canal, compartilha. Se vocês gostou mesmo dessa temporada... Comenta aí aonde vocês querem que a gente faça a segunda temporada. A segunda temporada. A gente já... Quem que vocês querem que a gente convida? Isso. A gente já está em mente de já fazer uma segunda temporada e a gente quer ideias de locais pra gente fazer a segunda temporada de acampamento do Thiago Furacão, O Acampamento Assombrado.